Mais de 10 atletas internacionais, oriundos dos países da SEDEC, escalaram Luanda no princípio da noite desta terça-feira com o único propósito, disputar o sceptre do primeiro Open Internacional com chancela da Academia de Tênis Kikus Villas Club. Os tenistas que chegam a Angola pela primeira vez sentem-se rigorizados por poderem participar deste magno evento. A namibiana Isa Aysel, que reside na África do Sul, disse na ocasião que é um enorme prazer conhecer Angola e promete boa prestação nesta competição. O moçambicano Josefa Simão garante dar o seu máximo para, com dignamente, representar o seu país. Espero dar o meu melhor, mostrar o que é que eu tenho, tipo, o que é o nosso tênis moçambicano e também espero ter bons momentos e boas recordações de Angola. Ilga João, outra atleta do Irmão do Índico, disse que preparou-se convenientemente para este torneio, tendo-se congratulado pelo facto de estar em Angola. Bom, é a primeira vez que eu venho para aqui, adorei a cidade, já de cima, já gostei da cidade, é maravilhosa e pretendo conhecer melhor, já que já cá estou. Bom, todo jogador tem expectativa de ganhar, não é? Vem por aqui para ganhar. Bom, eu venho por aqui para ganhar e colher novas experiências e fazer bons resultados também. A zimbabueana Rufaro Magarira agradeceu pelo facto de poder participar deste torneio e a palavra de ordem é única, vencer a prova. Eu estou esperando ganhar o torneio, sim, esse é o meu objetivo agora, só ganhar o torneio e depois ir para o futuro, só como um torneio de prática. Da Zâmbia, veio o pequeno na idade, mas grande na altura, Robert Schlesch, que reconhece as potencialidades dos adversários, porém, dar ao seu máximo e se lhe prometirem, vai ganhar. Por seu turno, o treinador do Botswana, Bryton Kitank, acredita que será um espetáculo agradável e bastante competitivo. Sim, este vai ser um torneio interessante, eu vi muitos jogadores que estão jogando, que estão jogando na região e tudo, então o nosso objetivo aqui é tentar ganhar, mas principalmente jogar e divertir, fazer o nosso melhor, sim, porque estamos preparando bem para este evento, então, espero, sim, vamos poder alcançar o nosso objetivo. 11 atletas de vários países da região da SADEC chegaram na noite desta terça-feira a Angola, com o objetivo de conquistarem a primeira edição do Open Internacional, com o carimbo da Academia de Tênis Kikus Vilas Club, a decorrer em Luanda, de 17 a 20 do corrente mês, com transmissão e direto na TV Belas, nas mais variadas plataformas digitais. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só, você pode ser o próximo, conheça os nossos serviços.